É Muita Paixão Voaria em busca do meu bem Eu pediria as nuvens Eu pediria aos anjos Que me ajudasse a encontrar O meu grande amor Boa pombinha, branca boa Diz ao meu bem Para voltar Diz que eu estou Triste e chorando Para nunca mais Me abandonar Fomos felizes juntos Sem separar-nos Foi testemunha o céu O sol e o mar Hoje só resta lembrança Porque tu vives distante Erros de um fim Tão os sinos do amor Boa pombinha, branca boa Diz ao meu bem Para voltar Para voltar Diz que eu estou Triste e chorando Para nunca mais Me abandonar Para voltar Para voltar Para voltar Para voltar Minha 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 Minha